Olá, pessoal! Vamos para a nossa previsão do mês de maio. Então, vamos ter três cartas, previsão para o mês inteiro de maio e muito bom. Gente, previsão, muitas novidades neste mês de maio vindo, muitas realizações, mas cuidado com os desgastes. Não deixe que pessoas interfiram naquilo que você quer fazer, ok? Então, o mês está favorável, mas presta atenção em você. Novidades vindo, coisas, realizações e muitas parcerias. Então, aproveite este mês de maio para realizar novas, vamos ver, para se cuidar espiritualmente e realizar, conhecer novas pessoas e fazer negócios, novos negócios, que vai dar certo. Ok, gente? Então, essa é a previsão para o mês de maio. Gratidão e fiquem na luz!